Música Uma cidade em suspense. Santa Maria, quinto município mais populoso do Rio Grande do Sul, mantém em alerta máximo a população da cidade, equipes de saúde e o executivo. A toxoplasmose, também conhecida como doença do gato, só cresce nas estatísticas. Música A doença infecciosa é causada por um protozoário encontrado na natureza. Gestantes imunodeprimidos e crianças até dois anos estão no grupo de risco. Música Enquanto se buscam respostas para essa epidemia, que está sendo considerada a maior do mundo, O TV Repórter veio até a região central do estado para acompanhar o que está sendo feito para combater esse inimigo silencioso. Fica com a gente. Música Ruas tranquilas, sem muita movimentação, com casas baixas e poucos carros. Este é o bairro Tancredo Neves, onde nos últimos meses a calmaria deu lugar à apreensão. Aqui mora a Josiane. Em abril, a auxiliar de laboratório teve sua rotina virada de cabeça para baixo. O hospital de caridade deixou de ser apenas o seu local de trabalho. Eu comecei com febre, muita dor na cabeça, me saiu linfonódulos, que são um tipo de ínguas na cabeça e no pescoço. Eu vinha trabalhando alguns dias com mal-estar no corpo e fui levando. No período de um mês, ela foi internada três vezes. Na primeira, foram feitos exames, mas o resultado demorou a sair e ela teve alta. Mas os sintomas não iam embora. Na segunda ida ao hospital, foi confirmado o diagnóstico. Era toxoplasmose. Daí, tomei as medicação, dei alta, vim para casa, só que não tinha o remédio que tinham me dado, né, para tomar, medicação, não tinha na farmácia. Aí fiquei uns quatro dias sem tomar e voltou de novo, dei as dor, né. Aí tive que internar novamente. Não era a única. Diversos casos suspeitos da doença já eram investigados em Santa Maria, cidade universitária com grande influência na região central do estado. Mas ninguém estava preparado para a proporção que iria ganhar. A gente não identificou isso de imediato, porque toxoplasmose é uma doença negligenciada. Não há um acompanhamento cotidiano, né, como tantas outras doenças nós temos na rede de saúde. Apareceram 10, 20, 30, 100 pacientes. A gente acionou a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, dentro da sua competência, acionou o estado. O estado chegou com uma pequena equipe de investigação, inicialmente, coletando essa primeira amostragem, né, que foram as gestantes, por elas já passarem por uma triagem obrigatória do pré-natal do Ministério da Saúde. E se constatou que, de uma média de duas a três gestantes por mês, já se tinha um registro de 12 gestantes toxoreagentes. Dessas 12, 7 eram de Santa Maria. Então, já tinha mais que dobrado a quantidade de gestantes para o que seria normal naquele período. Se, a partir do dia 3 de abril, os médicos do município alertaram para o surgimento de uma síndrome febril, com a recorrência de pacientes com sintomas como febre, dor no corpo e dor de cabeça, 11 dias depois, veio a confirmação do surto. Nós foram mandados 18 amostras de sangue para o laboratório central de Porto Alegre. E, imediatamente, no outro dia, nós recebemos 18 amostras, 14 vieram positivas para toxoplasmose. Então, a partir daí, se configurou o surto. E, dali para cá, a gente vem trabalhando com o trabalho de triagem de todos os casos suspeitos que nos vêm de toda a rede de saúde. Vale muito ressaltar que a toxoplasmose, ela existe sempre, né, é uma doença endêmica. Hoje, a gente está com mais intensidade e informando para a população, devem ser cuidados diários. A toxoplasmose pode causar febre, dor de cabeça e no corpo e ínguas no pescoço. Ela também pode levar ao aborto. Por isso, as gestantes são as que mais requerem cuidados. O oftalmologista Cláudio Silveira, especialista na doença, alerta ainda para lesões no olho. O esperado pelo histórico no mundo é que mais de 10, pelo menos 10% das pessoas desse surto, por exemplo, de Santa Maria, vão desenvolver lesão ocular. O problema é que você não determina qual a que vai desenvolver. Então, todas que têm o exame positivo têm que ser acompanhadas. A doença é adquirida pela ingestão do protozoário toxoplasma gondi, que é eliminado no ambiente pelo gato. O gato se infecta ingerindo ou os cistos que estão presentes no ambiente ou cistos contendo esse protozoário. Onde que a gente encontra esses cistos, que é a principal fonte de infecção para o gato? Quando a gente alimenta o gato com carne crua e pelo próprio hábito predatório do felino, de ingerir pequenos corredores e pássaros que podem conter esse protozoário. Quando o gato se infecta, vai ocorrer a excreção nas fezes desses ou cistos. A via pela qual a gente sempre vai se contaminar é a via oral. Os alimentos vulneráveis ao protozoário são frutas, verduras, saladas e qualquer tipo de carne. Mas no caso de Santa Maria, a primeira suspeita recaiu sobre a água. Dois meses depois de identificado o surto, a fonte da contaminação ainda não foi descoberta. Nós temos que pegar a história dos surtos. E a história dos grandes surtos, a água foi importante no Canadá, foi importante em Santa Isabel do Ivaí. Então em vários locais a água foi importante. Em São Paulo, também numa fábrica da Mercedes, ela teve um papel preponderante. Então a água está presente em vários surtos que aconteceram no passado. E quando o número de pessoas é muito grande, as outras formas não são impossíveis. Você não pode dizer, mas você sabe que não é o mais provável. Para investigar se a água é a fonte de contaminação, foram colhidas seis amostras dentro da estação de tratamento da Corsã e também na rede de distribuição para as residências. E então enviadas para análise do laboratório da Universidade Estadual de Londrina, que é referência nesse tipo de exame. Os resultados dos laudos foram negativos, mas especialistas dizem que a hipótese de que o problema está na água não pode ser descartada. Cada amostra vale por ela. O que pode se afirmar? Que naquela amostra não tinha. Mas isso, nós ainda não temos condições por amostragem de inferir e afastar qualquer das situações como causa do surto. A prefeitura também enviou para o laboratório outras 16 amostras de água que apresentaram resultado negativo. Mas isso não descarta a água pelo seguinte. Essa infecção pode ter se dado em um outro período, em que esses pontos poderiam estar infectados e acabaram não aparecendo. Também nós temos uma rede de postos artesianos na cidade, que a gente não conseguiu ainda fazer a devida investigação, que poderiam estar incluídos. O exemplo do surto do Canadá. Eles estudaram 1.200 amostras e tiveram uma recuperação do protozoário só em 7%. A tecnologia para a identificação disso é uma tecnologia difícil. Para o superintendente regional da Corsan, as etapas de tratamento da água dentro da estação, em especial a decantação e a filtração, teriam que ser suficientes para barrar a passagem dos oocistos. Em 5 e 6 de junho, novas amostras foram coletadas, mas o prazo para os resultados é de 15 dias. As análises para o toxoplasma gondi, ela não é exigida na portaria do Ministério da Saúde. A gente faz análise de outros 180 tipos de situações, porque o sistema projetado da estação de tratamento de água, ele já tem uma barreira física para reter esse tipo de micro-organismos. Então, no momento em que você começa a direcionar, a ter um mapeamento dos casos, das regiões onde foram mais afetadas, você consegue melhor direcionar essas análises, tanto na parte alimentar quanto na parte hídrica. A investigação envolve Ministério da Saúde, Prefeitura de Santa Maria, Governo do Estado, médicos infectologistas, hospital universitário, Ministério Público Federal e Estadual. No prédio da Vigilância em Saúde, foi instalada uma sala de crise para centralizar as ações. Agentes estão indo nas casas de pacientes que tiveram o diagnóstico confirmado para aplicar questionários. Eles vão apontar mais especificamente o que a gente deve estar procurando, se água, se alimento, qual o perfil epidemiológico dessas pessoas, para que a gente consiga mais objetivamente estudar o causador. Se for o caso de a gente encontrar, vai ser através desses instrumentos. Enquanto não se sabe se o problema está na água, a mãe da Josiane, dona Marisete, não dá chance para o azar. Antes eu não fervia a água, deixava só em ebulição. Agora eu fervo, a água está sempre fervida dentro da chaleira. No momento que eu preciso, por exemplo, café, fazer comida, eu esquento novamente. Aí eu comprei um filtro, né, que me ajuda muito mais. Além, às vezes eu fervo a água e coloco no filtro. A gente fica se perguntando de onde é que vem isso. Um mundo fala da água, outro fala da carne, outro fala da verdura. O Antônio não faz ideia de como o Rodrigo pegou a doença, mas os sintomas foram bem visíveis. Eu senti dor da cabeça, desanimação, febre que voltava, não dormia direito. Só que a doutora disse que poderia ser uma virose. Aí a gente pegou, voltou para casa, só que ele tinha uma consulta com a pediatra normal, Leandro Tancredo Neves, no postinho. Na consulta eu falei para a médica, mostrei tudo o que estava acontecendo. Ela marcou um exame para ele, quando foi marcar o exame, no exame veio que era a tal de doença que está girando aí, Santa Maria. O mesmo desânimo que abateu o Rodrigo fez a vida desta mulher ficar por um mês paralisada. Ela, que prefere não ser identificada, conta que teve dor no corpo, na cabeça, linfonódulos, febre, mal conseguia sair de casa. A sua vida parou nesse tempo? A vida parou. Eu, assim, sinceramente, eu fiquei muito deprimida. Eu falei para a doutora Paula, eu estou me sentindo no chão. Porque, de repente, tu pega, tu adquire uma doença, tu não sabe de onde. Até então, tu nunca teve nada na tua vida, né? A não ser aquelas doencinhas de criança e tal. E eu me assustei bastante. Me assustei, principalmente, por causa da visão. Eu já tenho problema de visão, né? Faço minha consulta uma vez ao ano, uso óculos para perto. Então, eu me assustei bastante. No dia da nossa entrevista, ela finalmente se sentia melhor. Eu repeti os exames agora há pouco, né? E estou assim, ó, estou bem agora. Já me sinto equilibrada, já me sinto forte. Porque antes eu saía, eu fazia o que eu tinha que fazer. Mas muito cansada, muito tonta. Então, eu acho que agora eu posso dizer assim, ó, que eu estou encaminhada. Que eu estou curada, não existe a cura, né? Porque tu vai amenizar. Mas eu acho que agora estou no caminho certo, medicada. Agora eu já faço tudo o que eu fazia antes. Essa doença não vai embora. Uma vez que você adquiriu, você trata, ela vai dormir, fica latente. O parasita se insista. No cisto, ele tem uma característica. Ele pega a proteína do hospedeiro. Ele é muito esperto. E o parasita, usando a proteína do hospedeiro, ele engana o sistema imunológico. Então, o corpo não ataca, porque ele não identifica como estranho ao corpo. E passa um período e existe em condições, ou por uma baixa de imunidade, por vários fatores que podem, doenças. A pessoa começa a ter infecções recorrentes e termina se debilitando. Aí ele rompe esse cisto e faz uma nova lesão. Só que todas essas são tratáveis. Então, o que essas pessoas precisam? Um acompanhamento. Santa Maria estava passando por uma epidemia. Mas a Priscila não imaginava que os sintomas da Eduarda eram os mesmos de boa parte da população. Apareceu nela duas ínguas no pescoço, grandes. Daí a gente se assustou, né? Eu fui tirar a ficha pra ela no posto. E falei com a doutora, a pediatra dela. E a doutora receitou, mandou fazer um exame de sangue. A enfermeira daí, né? Tem aquela enfermagem. E ela me disse, mãe, a sua filha tá com toque de plenose. Pô, na hora que ela me disse, caiu a casa. Nos olhos eu senti dor adência e muita coceira. E tu ficou um pouco assustada quando descobriu que estava doente? Fiquei. O que passou pela tua cabeça? Pensei que eu ia ficar internada no hospital daí. O número de casos confirmados aumenta a cada semana. Quando estivemos na cidade, havia sido constatado que 352 pessoas estavam infectadas. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Mas dias depois, foi alcançada a marca de 460 confirmações. Ultrapassando o maior surto até então registrado no país. E possivelmente no mundo. Em 2002, Santa Isabel do Ivaí, no Paraná, entrou para o ranking mundial. Após registrar 426 casos confirmados da doença. Por algumas semanas, o pequeno município de pouco mais de 9 mil habitantes. Se viu diante da mesma incerteza daqui de Santa Maria. Até que lá, o mistério foi solucionado. Após identificada a contaminação de um reservatório de água que abastecia a cidade. Em Santa Maria, a quantidade de pessoas infectadas pode ser bem maior. Isso porque o número de casos notificados já passou de 1.200. De suspeitos, são mais de 900. Eles só são confirmados após os exames serem enviados para uma segunda análise no Laboratório Central do Estado, em Porto Alegre. Mesmo assim, o secretário de Saúde diz que o padrão das estatísticas está mudando. Começou com pequenos casos, foi aumentando, chegou a um ápice e agora a curva está diminuindo. O total certamente aumenta, porque até o final vai aumentando. Mas a incidência por semana está diminuindo bastante. Isso leva a crer que vamos entrar num nível normal de incidência. No momento, a preocupação é garantir os medicamentos. A prefeitura comprou um lote e outro foi pedido ao Ministério da Saúde pelo Ministério Público Federal. Mas um dos remédios só chega em outubro. O atraso seria provocado por problemas na licitação. É muito comum ter a doença e nem perceber, pois na maioria dos casos os sintomas não aparecem. Se estima que, mais ou menos assim, de 10% a 20% só das pessoas têm os sintomas. Coloque uma média de 20% que têm os sintomas. 80% é assintomático, não dá nada. E, no entanto, eles estão tendo a infecção aguda. Por isso, a orientação também é que as gestantes façam exames mensalmente. Sem saber que foi infectada, a gestante pode estar colocando o bebê em risco. Por isso, o exame para toxoplasmose é solicitado normalmente uma vez por trimestre, durante o pré-natal. Mas aqui na cidade, todas as grávidas estão sendo testadas mês a mês. Há registro de dois óbitos fetais e dois abortos. Uma vez que o parasita entra no organismo da gestante, o feto é altamente infectado. Imediatamente infectado, dá para se falar, inclusive. Quanto mais precoce na gestação, pior para o bebê. A gente incorre até no risco de dizer que sempre, sempre é uma palavra na medicina difícil, mas a maioria das vezes, numa gestação precoce, aborto acontece. No final da gestação, onde se tem um bebê bem formadinho, com o olho e com o cérebro, as consequências, o parasita sempre passa para o bebê. E, quando ele passa, ele causa problemas como no imunocompetente. Ele ataca o olho, o cérebro. Essa gestante vai ser acompanhada e, normalmente, elas são tratadas até que o nenê, até nascer o nenê, desde o dia do diagnóstico, ela começa a tomar a medicação. E a medicação que se usa é uma combinação de sulfa, epirimetamina e ácido folímico. São os três medicamentos padrão que se usa para a gestante. E ela toma isso numa determinada fase da doença. Porque, até a 18ª semana, ela tem que tomar a rovamicina, que é um antibiótico específico, que se chama espiramicina, porque esse não interfere no feto. Aí, a partir dessa data, em alguns casos, pode-se usar os outros. No momento que a gestante chega na 18ª semana, a gente reavalia e passa para três tipos de fármacos diferentes, o que implica em 11 comprimidos por dia. Então, não é fácil de tomar. É medicação que tem efeito colateral, inclusive, para o feto. Mas o risco, o benefício ainda é superior. A gente precisa usar o remédio. A Estefânia está realizando o exame para a detecção da toxoplasmose todos os meses, como tem que ser em situações epidêmicas. Ela lamenta o fato de ter tido o primeiro filho na época em que a preocupação era o Zika vírus. E agora tem que tomar cuidado com a toxoplasmose. Mas o importante é que está tudo bem com o pequeno Aloysio. A gente está ouvindo bastante que pode causar problema no nenê pegar toxoplasmose. Então, isso deixa a gente bastante preocupado. Mas eu estou fazendo tudo o que a médica pediu. Já fiz exame, não tem, não peguei toxoplasmose. Por enquanto está tudo bem, mas tem que tomar esses cuidados. Tem que estar sempre comprando água, sempre cuidando da carne. Melhor evitar mexer. Eu tenho um filho pequeno. Eu também estou evitando de ir na pracinha. Para não pegar, porque tem gato e coisa. Estou evitando de ir na pracinha com ele, quem vai é o meu marido. Com o acompanhamento da médica, Estefânia sabe direitinho o que fazer. Mas a informação não estava por toda parte. Em maio, médicos infectologistas do município chegaram a escrever uma nota criticando as autoridades por não reconhecerem a gravidade da situação e pela demora na divulgação de dados. E quando nossa equipe percorreu alguns bairros da cidade, a reclamação foi reforçada. Não acabou nas unidades de saúde o índice de pessoas com suspeita. Então assim a gente está à mercê, não sabemos do que. Não sabemos do que. De uma doença. Agora, onde ela vai parar? Como ela vai parar? O que fazer para que ela pare? Não está tendo resposta de nenhum dos lados. Nas vilas São João Batista e Brenner, do bairro Divina Providência, sobravam perguntas. Algumas pessoas que não têm acesso ao jornal, que não escutam rádio. Então, essa informação está chegando aos pouquinhos. E aí a população segue desassistida nesse sentido. A única coisa que está acontecendo é que essas pessoas estão comprando água. Às vezes não tem recurso para comprar o próprio alimento, tem que comprar água para tomar, porque não sabe se foi realmente, se essa toxoplasmose veio da água ou de algum outro elemento, tipo frutas, legumes. Nós tomamos sem ferver água. E não sentimos nada. Não temos nada de dor, nem nada, nem sintoma nenhum, dor nas pernas, nada. Está tudo bem. É muita desinformação. A gente fica preocupado por causa disso. Não há dados mais assim. Onde é que é os bairros que estão com os problemas? Quais são as ruas? Enfim, é tudo muito desinformado. Alguns dias depois, a prefeitura divulgou os dados coletados, incluindo os bairros mais atingidos, a maioria na região oeste. Segundo o último boletim epidemiológico, Tancredo Neves e Pinheiro Machado são os que têm o maior número de casos confirmados, seguidos de Juscelino Kubitschek, Centro, Nova Santa Marta e Urlândia. Em relação ao perfil dos pacientes, a maioria são mulheres. 45 são gestantes. Para o secretário da Saúde do Estado, as autoridades sempre se preocuparam em divulgar as informações para a população. Sempre foram divulgados. Nós tivemos semanalmente em Santa Maria dando entrevistas coletivas. O que tem para ser divulgado, tem sido divulgado. O mais importante que se deve divulgar num momento de crise como esse é os cuidados preventivos que as pessoas têm que ter. A gente tem formado uma rede de apoio e a gente tenta cada vez mais trabalhar em harmonia. A população tem que ficar tranquila nesse sentido, de que está sendo feito todo o possível. A gente está sendo auxiliado por todas as instâncias, Ministério da Saúde, Estado, Ministério Público Federal, Estadual. A Denise conta que a vigilância em saúde foi à casa dela retirar sangue e descobriu que quase toda a família teve toxoplasmose. Quem se livrou da doença foi o caçula. O marido não teve sintoma. Já a filha teve alguns linfonódulos. E ela, ela não gosta nem de lembrar de tudo o que passou. Então, é uma dor normal. É uma dor que, no caso em mim, muita dor atrás na nuca. Que eu deitava e eu não conseguia virar. Era uma coisa bem ruim que eu não conseguia dormir. E ainda tem aquele ponto de interrogação, né? Porque a gente não sabe da onde. E se não se está perto de encontrar a resposta para esse mistério, a saída é unir forças na prevenção. O que a população tem que fazer? Tem que saber, e isso tem que ficar bem introjetado, que a doença se transmite dessa forma. Portanto, água fervida, alimento cozido, e principalmente as populações vulneráveis, por exemplo, as gestantes, não comem alimento cru de nenhuma espécie. Para manipular a carne, essa tem que ser congelada previamente por pelo menos 48 horas no freezer, e não no freezerzinho da geladeira. Então, é preciso educar a população de tal forma que é regime de guerra. Nós temos um inimigo, que a gente sabe o nome. Isso se chama Toxoplasma gondi. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti